O ovo é uma das proteínas que a pessoa mais consegue absorver. Eu era funcionário público, trabalhei na Famosa, em Porto Alegre, trabalhei em prefeituras, fui secretário da Agricultura em Marques de Souza. Em 2012 surgiu essa oportunidade de a gente criar a própria empresa. A ideia seria a produção de ovos de codorna em conserva. Nós tínhamos três empregados e eu ajudava a fazer de tudo, na produção, na venda, na parte burocrática, na escritória, era tudo comigo. Mas ao longo do tempo a gente viu que tinha alguns gargalos no processo. O cozimento que era feito com gás, em 2014 a gente começou a comprar uma caldeira, comprou uma descascadora automática, aumentou também os funcionários nesse período todo. E em 2018 a gente também fez a aquisição de mais equipamentos, tendo de parcialização no ovo de codorna em conserva, ele forma in natura, a gente processa ele, a gente transforma ele para ele ser consumido em até um ano. Vai água, vinagre e sal na sua conservação. Então é um produto que as crianças consomem, os idosos também, então tem um público consumidor bem amplo. E a gente procurar cada vez mais diminuir a quantidade de sódio, uma embalagem que todo mundo consome, conhece, dá uma garantia para nós, para a indústria de conservação, implantou as boas práticas de fabricação, a gente tem todo o controle da matéria-prima que a codorna pode ter consumido, antibióticos, na ração, ela tem que ter feito todas as vacinas, tem que ter controle de salmonela, a gente faz análise laboratória todo mês. Eu não me arrependi nem um pouco de ter feito essa mudança, de empreender, de fazer a coisa crescer e até de mostrar para outras pessoas que é possível fazer isso. Os desafios são feitos para se enfrentar, mas quanto mais eu estiver preparado para esses desafios, cada vez mais a chance vai ser muito maior de a gente prosperar. O erro ajuda a gente a direcionar para o caminho certo, porque às vezes a gente erra depois de se amar, assim não dá para fazer, tem que fazer diferente, mas não dá para desistir perante o erro. A pessoa que é empreendedora não desiste. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto